Quase dois anos após decidirem a competição, Esporte e Fortaleza voltam a medir forças, nesta quarta-feira, às 21h30, de Brasília, na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida pode valer a liderança dos respectivos grupos para o Leão Rubro Negro ou o Tricolor. Após largar com uma derrota para o Bahia, o Esporte venceu os dois últimos jogos, diante do 13 e do Itabaiana. Com seis pontos, é o terceiro colocado do Grupo A, um ponto atrás de CRB e Botafogo da Paraíba. Caso vença e os rivais tropecem, o Rubro Negro pode chegar ao topo da classificação no grupo. O Fortaleza, também com seis pontos, ocupa a vice-liderança do Grupo B, com a mesma pontuação do Bahia. A equipe do técnico Juan Pablo Vosvoda também pode terminar a rodada na liderança. Vosvoda relacionou 24 atletas para o duelo. Bruno Pacheco e Caleb ficaram de fora. Caleb se recupera de estiramento muscular na coxa esquerda. A novidade foi a presença do zagueiro Jailson, convocado para suprir ausências na defesa. Ele disputou a Copinha pelo Lion. Kusevich não pode ser relacionado por limite de estrangeiros. Provável escalação do Fortaleza, João Ricardo, Tinga, Briteis, Titi Escobar, Lucas Sacha, Zé Velizon, Pochettino, Iago Pikachu, Machuca e Lucero.